Olá! Dentro das comemorações do ano da Alemanha no Brasil, o grupo de teatro Jogo estreia hoje na capital o espetáculo A Noite Árabe. E para falar sobre a produção, nós recebemos um dos intérpretes do espetáculo, o Igor Preto. Tudo bem, Igor? Tudo bem. Que legal para falar de uma estreia, já está tudo preparado. Tudo preparado. A semana foi mais intensa ainda, sendo que está tudo preparado. Pois é, esse processo todo de preparação de espetáculo exige muitas horas de treinamento, de ensaios, de estudo do texto, né? Sim, várias etapas, né? Primeiro o estudo do texto mesmo, construção de personagem, depois entrando as outras questões técnicas, cenário, iluminação, figurino, a trilha, né? E mais no final do processo de ir trabalhando isso para deixar mais maduro para a estreia. E todas essas ideias, assim, quando a gente pensa num espetáculo, né? A gente pensa, claro, a figura de um diretor, né? E de um grupo de atores e de intérpretes, muitas vezes, que ajudam a criar esse espetáculo, né? No caso do grupo de vocês, vocês todos têm essa função também de compor e ajudar o diretor na criação do espetáculo? Sim, sim. O espetáculo já tem uma concepção do diretor. Inclusive, foi essa proposta de montagem que foi enviada para o edital da prefeitura, do Instituto Guedes. Porque até o projeto nasce de uma proposta de montagem de um concurso público, né? Sim, sim. O texto parte justamente do projeto, não parte da gente, né? E a gente cria essa proposta de montagem desse espetáculo. Mas durante o processo, sim, os atores, na criação dos seus personagens, das ações e das cenas, têm extrema liberdade para criar e para se envolver com o processo de criação também. A gente já estava vendo algumas cenas do espetáculo que estreia hoje. E é um texto que se chama Noite Árabe. É um autor alemão, é isso? Um autor alemão. É o Roland, se não é o meu vizinho difícil. E é um texto recente, de 2001, que já foi montado em vários países. E no Brasil vai ser a primeira montagem desse texto. Tem uma linguagem bem interessante, assim, talvez diferente do que alguns textos que a gente conhece. E pela questão de várias situações concomitantes acontecendo, de ter cinco histórias acontecendo ao mesmo tempo, se cruzando em alguns momentos. Então, é bem interessante. Essa história se passa, sim, em um condomínio, né, de apartamento. Sim, sim. É um edifício residencial de dez andares, na noite mais quente do ano, e nessa noite a água não está subindo além do sétimo andar. Então, daí que partem algumas das histórias. E também, outra questão da personagem Francisca, que chega sempre de trabalho e não lembra mais o que fez durante o dia todo, nunca vê a noite, sempre dorme antes da noite-feira, acorda depois que amanhece. E nessa noite ela acorda e daí também se desenrolam muitas coisas dentro do espetáculo. E para narrar essa história que trata desses personagens dentro de um condomínio, vocês escolheram também várias formas, né, de teatro, vídeo, quer dizer, tudo dança, né, tudo misturado. Sim, o Grupo Jogo, desde a sua formação, já tem essa ideia de juntar técnicas do teatro e da dança e criar uma linguagem estética e de trabalho do ator, de preparação do ator. E desde o último trabalho também entra o cinema. O trabalho anterior foi o Fauna, que já teve uma parceria com a Vert Filmes, que está também junto com a gente nesse espetáculo. E nesse espetáculo ainda existem cenas gravadas anteriormente, que estão transmitidas durante a peça. Então, é mais uma linguagem artística se unindo ao teatro e à dança. A equipe são quantos atores? São cinco atores. Cinco atores. Está contigo, então. Quem está no elenco? Eu, a Emanuele de Menezes, o João Pedro Madureira, que inclusive fez uma montagem desse prêmio Novos Diretores, também, que é o espetáculo Parasitas, que agora está como ator. O Gabriel Facini, que faz parte da Vert Filmes também, e a Tainá Galo. Olha, equipe bacana. E a direção é do Alexandre, né? A direção é do Alexandre. O prêmio é para novos diretores, né? Então, foi uma proposta dele, que foi escolhida nesse ano para a montagem desse espetáculo. Bom, faz uma temporada agora no Instituto Geist de quantas semanas? São três finais de semana, sempre sexta, sábado e domingo, nove apresentações, sempre às 20 horas. E em julho, volta na Sala Álvaro Moreira, com mais dois finais de semana, também sexta, sábado e domingo. Hum, que bacana. E dentro desse processo todo, que vocês fizeram essa fusão de linguagens, né? Como que se dava a relação, então, da dança com o teatro? De repente, como que rolam os vídeos, né? Quais são as funções? A dança e o teatro é bem pela questão física, né? De que a gente trabalha muito em cima do corpo e, a partir do corpo e de ações físicas, criar o personagem, a estrutura das cenas. E o cinema, ele entra no sentido de que ele possibilita coisas que o teatro não possibilita, de ângulos, de visão, de aproximação de personagens, ou de aproximação de determinada questão daquela cena. Então, o cinema, ele entra justamente para poder mostrar de outras formas que o teatro talvez não consiga, né? O cinema, através do vídeo, ele consegue mostrar coisas que o teatro em si, em todo, não mostra. Legal. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigado. Lembrando, então, que o espetáculo à noite árabe pode ser visto sempre sextas, sábados e domingos, às oito horas da noite, até o dia 23 de junho, lá no Instituto Goethe, na rua 24 de outubro, número 112. E chega hoje à capital o espetáculo Joias do Balé Russo, do Balé Nacional da Rússia. Grandes momentos da dança clássica mundial estão no repertório da apresentação, incluindo obras como Lago do Cisne, Gisele e Dom Quixote. Com 32 anos de estrada, a companhia traz à capital mais de duas toneladas de equipamentos, entre cenários e figurinos. Os artistas sobem ao palco do Teatro do Bourbon Country, às nove horas da noite. E a TVA exibe amanhã, às dez e meia da noite, um programa especial sobre a exposição Cromo Museu. E a TVA exibe amanhã, às dez e meia da noite. intencional sobre a exposição e a principal parte do kne.'" ... A spectacular é a performer! Eu vejo que era uma giveaway de于 Rei Minha, que é uma испor oraxistão. E aí, se fizeron mais pessoas com essa paix secondary, dancers comunco artigo e vereistais. E provavelmente, eu tenho muita accionada por aqui, porque eu tenho que ver um por Hadis, para osaltung e de boa, e não na Relations a Cauna com asillas. Legenda por Sônia Ruberti Nós vamos a um breve intervalo e no próximo blog tem música ao vivo com o cantor Dudu Sperb e também as dicas da agenda. O Estação volta em seguida. O Estação volta em seguida. Abre hoje a mostra personagens e personalidades do Teatro Novo DC. A exposição fotográfica é composta por imagens de nomes conhecidos do Estado, vestido como personagens de contos de fada. A mostra marca os 45 anos de atividades da Companhia Teatro Novo. Confira agora mais dicas de música e cinema na nossa agenda. O Estação volta em seguida. A CIDADE NO BRASIL 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 O tempo passando, passando, não me acostume Me, 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 me conforto Serei feliz com o tempo programming Me vivi Me comporta ser feliz Contemporâneo de Deus Sabe quanto eu sonhei Sabe quanto eu chorei Mas sabe quanto eu chorei Lá é a latar e a sabada na minha Maria Lá é a latar e a sabada na minha Maria Lá é a latar e a sabada na minha Maria Lá é a latar e a sabada na minha Maria Por amor antei já Canto chão e mar Senhor, já vencei Sabe quanto eu chorei Sabe quanto eu chorei Mas sabe quanto eu chorei Há uma coisa só Para fora do céu Que bonito Nossa É linda essa música Você já conheceu? Sim, sim Já conheci Mas é que é uma música Importante Que eu acho que nesse projeto Ela ganha Mais sentido do que já teria normalmente Eu acho que era o momento mesmo Para apresentar isso para o público E é impressionante Porque as pessoas Evidentemente não é muito conhecida Algumas pessoas conhecem Algumas pessoas conhecem E a própria Elis cantando a música Porque tem também as referências Pois é, Dudo Falando nisso Em geral a gente tem essa impressão De que a Elis só influenciou Cantoras mulheres Em caso de ser um intérprete E também sente essa influência marcante Não, sem dúvida Na verdade A Elis é a minha grande influência Eu não sei se teria Começado a contar Se não fosse pela Elis Porque A gente estava comentando Eu e o Toneco Sobre isso Antes de começar o programa Dessas influências na tua vida Uma coisa que te faz Dar um start Claro que depois a gente Pega seu rumo Mas aquilo fica É uma coisa muito forte E a Elis foi para mim Essa influência Claro, muitos outros O Caetano também Muito forte Mas assim De cantor foi a Elis Quando eu vi a Elis Que eu disse Poxa, é realmente isso É isso que eu quero fazer Dudu, então Elis doce e pimenta Com o Toneco da Costa Vai acontecer no dia 7 Então, hoje, né? Exatamente E depois no dia 28 de junho No dia 28 de junho E começando e fechando o mês E depois nos dias 14 e 21, então Com o Michel Dorkman O espetáculo só em logo Exatamente Então, e lá Que aí são as canções Do Colporto Dialogando com canções brasileiras Também, né? É bem interessante Assim, a gente Porque são Essa coisa do cancioneiro Do norte-americano Que é riquíssimo, né? Mas o brasileiro também Tanto quanto Então, há muitas coisas em comum Que são interessantes Da gente E avaliar Vamos combinar, então Você e o Michel Virem aqui, né? Nos nossos pianos Então Claro Vamos aproveitar Com prazer Combinado, então Beleza A gente se despede, então Quando o Duispeb e Toneco da Costa O show acontece lá no Meme Santo de Casa Na rua Lopo Gonçalves Número 176 Pra encerrar Pra encerrar A gente vai fazer Então A espírita de bailarina Que é uma canção Que é o Luíspe A roupa Para as suas Que todos têm, né? E a da Iagana E a da Mariana Legal Tchau, tchau Bom final de semana Quem disserá A cortina Da vida Da bailarina A divertimento De horror Que No fundo Do seu peito A briga Um tamanho Despeito Ou A desgraça De um amor Os que compram O desejo Pagando O amor Apareceu Vão Falando Os Pensadores E Ela É forçada A enganar Não me Vendo Pra dançar Mas Dançando Pra 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 Viver E Despeitada A cortina Da vida Da bailarina Advertei o jovem E no fundo do seu peito Ela briga um sonho Respeitou A desgraça de um amor Os que compram o desejo Pagando amor apareço Vão falando sem saber E eu...